Eu fui dançando tudo lá na Paraíba Não deixe o coco parar E quando foi lá pra alta madrugada Chegou o de azul, bata rocando que nem trubão E a bunata que era dona do corpo Deu lindos, quarenta, surpreendeça que não dança não Não deixe o coco parar Eu fui dançando tudo lá na Paraíba No bairro do oitzeiro da Vale a Bapá Mas olhe tinha uma bunata Dançando e dando pingada Gritando rapaziada Não deixe o coco parar E quando foi lá pra alta madrugada Chegou o de azul, bata rocando que nem trubão E a bunata que era dona do corpo Deu lindos, quarenta, surpreendeça que não dança não Não deixe o coco parar Não deixe o coco parar Não deixe o coco parar E a bunata que era dona do corpo Obrigado.